Fala aí galera, beleza? Aqui é o Carlos, tudo bem pessoal? Estamos aqui com Black Ops 2, a série O Choro de Muitos, no mapa Overflow, modo localizado e destruir. Vamos que vamos, ver se alguém chora, fica desnorteado, amedrontado, costeletado, perturbado, desorientado, amargurado, tristossado, destroçado, amacumbado, fisiolosofado, onorróiado e deixa pra lá, véi, vambora. Vambora que o bagulho é louco, hoje nós vamos de pacificadora, comecei a jogar um pouquinho com ela e tô curtindo muito. Estamos com ela diamantada por causa que fizemos um desbloqueio aí das camuflagens de diamante, né galera? Como foi dito aí no último vídeo de COD. Vamos camperar feito pinto no lixo mesmo, o bagulho vai ser louco aqui, aqui é cheio dos lixos mesmo, ó. O bagulho é tudo destroçado aqui, ó, atrás das árvores, as árvores. Ó, tá vindo um cara aí, ó. Ai, 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 miserável. Ai, cachorro. Pera, respira o bombom. Isso, bota o clamozinho com gosto de limão, beterraba e sabão aí pra mim, já que eu não tenho por enquanto, pai. Vamos que vamos. Quase que eu tomo no Gabs ali, ó. Um já foi ver Jesus aqui. Caiu, se lascou, pai. Foi engraçado, opa, opa. Alguém passou aqui na clima do cara. Hum, José. Bota a cara... Eita, cachorro. Toma, miserável. Ai, ai, cachorro, toma. Ih, José. Só tá eu, pai. Aí a Zé, hein. Vamos pelo outro lado aqui, mano. Vamos pedir que nada aconteceu. Vamos ver. Ó, tem um no chão ali pra ir ver Jesus, pai. José, cachorro. Só tá eu? Tô cabra. Ali não tá. Ali não tá. Cadê tu? Aqui, aí. Ai, cachorro. Nossa, que susto, velho. Filho do pai, espírito só tá bem. Vambora. Depois aí, rapaz. Só não vai digitar sem a A, rapaz. 3, 2, 1, 4, 5, 3, 2, 1, 4, 5. Fica isso aí. Que isso? Xingadão. Fica desgraçado. Fica desgraçado. Toma, negativo. Que que eu fiz? Porrada, tô negativo, né? Ó. Nossa, velho, ó. Eu ia dar um drop in the shot ali, mas não... Rapaz, que isso? Que isso, rapaz? Tá bom, baba, ovo do teu cara. Que que tem eu, rapaz? Eu já mutei esse A, que eu fiquei porrada com esse moleque com esse coisinho. Deixa eu, cachorro. Deixa eu. É o fome. É a vozinha. Vambora, vamos camperar. Ó que lugarzinho topo pra camperar, mano, ó. Dá um look. Ó. Arruma o fome aí, ó. Ah, mano. Vocês podem ficar um pouco quietos. Meu Jesus. Vambora. Eu pego. Camperar, mano. Morreu? Ah, então tá bom. Pelo menos não fala mais. Pra atrapalhar a jogatina do cabra. Ó, tá vindo curioso aqui, ó. Mas curioso, né? Tá de vant, os curiosos vêm rushando aí. Ai, 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 ai. Toma, me cobrento. Ó, o outro aqui. Ai, cachorro. Ai, recarrega. Ai, bazuca. Ai, misericórdia. Nossa, colete. Recarrega, José. Ah, não. Nossa, velho. Que bacilo. Bem feito noob. O louco. Ah, mano. Era pra ter matado o segundo. O cara nem se tocou que eu tava atirando nele, mano. Mano, Dark. Pra que matar pelas costas, mano? Pra que matar pelas costas? Mano, eu sou seu amigo. Não vai ser inimigo, não. O cara vai ver o cara passar, não vai atirar. E, kamikazei, sou eu que me atacou. Tô louco. Nossa, nem Kikos. Gosto de cara assim, ó. Gosto de cara assim, ó. Que já vem no pré-fire, já. Vamos ver o nome dele? É, mas, né, ó. Normalmente, cara que joga com essas armas de M8. Tá no prestígio 55 aí. Que nem fez prestígio, na verdade. São os caras que, né? São aqueles caras que... Se acha o deus do COD, né, mano? Eu gosto de jogar com o cara assim. Vamos subir aqui. Vamos subir aqui. Eu nunca fiz essa estratégia, ó. Opam, aqui. Ai, ai. Toma, cachorro. A granadinha cor de limão? Vai lá. Granadinha cor de limão. Também tem, viu? Granadinha cor de limão. É... A granada já é um limão, né, velho? Opa. Morreu. Tá aqui, tá aqui. Vem, curioso. Mais curioso, né, ó. Ó. Vem, curioso. Você não vai vir. Vai, pai. Tá vindo, tá vindo. Toma. Ai. Toma, cachorro. Com certeza tá vindo aqui. Ai. Toma. Ai. Fleckjack, colete, balístico. Me cobrindo. Estadante retardado. Quem é retardado? Pouco. Deixa o cara, velho. Ah, mano. Para, velho. O cara tá de colete, mano. Os caras tudo parados. Tá pior que eu. Só tem esse sniper aí. Morreu. Adiantou nada. Ó o outro. Vamos ver se alguém está bravo com a nossa pessoa. Ninguém bravo com a nossa pessoa. Pensei que tinha mandado mensagem já me xingando. O outro foi pro saco também. Nathan, seu inútil. Para de ficar jogando fumaça. Não me case, mano. Para de ficar jogando fumaça, o Tardag. Que, mãe? O que? O cara não pode jogar nem a fumacinha dele, velho. O cara reclama. Não pode jogar fumaça ali na entrada. Ah, velho. Se eu estivesse no time desse moleque, eu ia jogar tanta fumaça na cara dele, mano. Na moral. Só para ver ele irritado, pai. Mas deixa quieto. Vamos lá. Vamos ruxar por aqui. Eu acho. Essa arma é bonitinha, mano. Vamos jogar uma granadinha ali. Bolinha da maldade. Pegou ninguém. Não irritou ninguém. Já que... Eu ia ruxar, né? Eu até tentei. Mas já que não... Olha o outro ali. Já que não me deixaram ruxar. Vocês viram que não deixaram. Mentira. Eu que quero camperar. Vamos ficar aqui, então. A esse tempo que eu não... Você pode ver que eu estou inventando uns lugares diferentes, né, pai? Aqui eu nunca... Não lembro de ter ficado aqui, não. Cargas despachadas. Camperar aqui, mano. Eita. Vai morrer tudo. Quer ver? Tem um aqui. Tem um aqui. Tem um barulho da água. Ai. Toma, toma. Não morreu, cachorro. Volta aqui. Ai, toma. Isso. Eu sou uma pessoa de Deus. Eu sou uma pessoa de Deus. Eu morreu. Vai ver Jesus. Vamos esperar mais um pouquinho. Para ouvir o bichinho passando na lama. Olha o outro aqui. Isso. Está aqui. Correu para lá. Volta aqui, rapaz. Volta aqui. Isso. Oxê. Olha ele aqui. Toma. Ah, mano. Já eu moro aí. Bem, mano. Eu não queria matar, mas o cara estava na minha frente, né, mano? Eu tenho que atirar já que o cara estava na frente. Porque se ele não estivesse na frente, ele estaria na frente, já que ele está na frente, entendeu? Vamos embora, então. Carrega o bichinho aí. Capirar mais um pouquinho. Opa. Isso. Aqui, está aqui. Aqui, está aqui. Passou a marinha. Ele estava por aqui, mano. Olha ele aqui, olha ele aqui. Toma. Quem que é o cara? Carrega o bichinho. Chegou o bruxo dentro do copo. Eu acho que joga, né, mano? Consciência parada. Ei, Kamikaze. Se você estiver gravando, eu quero um salve de Natal, hein, cachorro. Salve, cachorro. Cator. Não, você não tem nada, pô. Mas parece que o seu amiguinho aí não gostou muito, não, né? Que o Consciência parada. Acho que joga. Que nicho. Galera, você que não escutou ele falando isso aí, pessoal, volta o vídeo aí e escuta ele falando, mano. Vai, eu racha o bico com esses caras. É aquele lá que eu falei que joga de M8 e tal. Esses caras se sentem, né? O rei da farofa seca, né, velho? O rei da farofa com limão, beterraba, arroz, feijão, cruzélia, pão, sabão, feijão. Ai, que bosta, mano. Aí, mano, eu quero pegar ele de novo, ó lá. Tá matando todo mundo, né? Aí, ó. O cara sai do jogo. Agora ele resolveu pegar... Como que falou o nome? A MSMC, né? Pra ruxar, né? Aí não vai no shopping. O shopping me tira. O shopping cai aí. Vamo lá, 13, 11, 10, 5, nossa, 4. Vamo que bora. O bagulho já buga tudo, né, mano? Quando migra o host assim, ó. É chato pra dedé, ó. Barulho d'água ali, mano. Tá aqui, tá aqui. Tá aqui, tá aqui. Tá aqui, velho. Ó, subiu, subiu. Toma. Sobrou só eu? Ah, mano. Aqui, tá aqui. Ai, tá aqui. Toma, toma, toma. Eita, cachorro. Que isso? Que isso? Que diabo é isso? Que conexão é essa, velho? Que lag? Que isso, mano? Vem cá, pai. Tá aqui. Ai, subiu, subiu. Ele tá de... Nossa, que lag, maluco. Ó, correu. Volta aqui, José. Volta aqui, José. Toma, cachorro. Toma. Ai, ai, ai. Ah. Perdemos uma rodada, mas ainda não acabou. Que lixo, rapaz. Ganhou mais o quê? Mais um hate? Depois eu vou ir lá na podcast. Eu vou botar a sua partida. Eu vi o seu... Cala boca, deixa o cara chorar aí, velho. Ganhei mais um hate. Que que é hate? É rato? Ganhou mais um mouse, um rato. Castelo Ratbo. Nossa, Castelo Ratbo, velho. É, tinha um rato no Castelo Ratbo. Bomba obtida. Não tinha, galera. Vanche a caminho. Ganhou mais um hate, mano. As ideias, velho. O cara não... Mano, é um jogo, velho. Morreu, acabou. Fica quieto. Cala boca. Ó o outro cachorro aqui, ó. Viu aí, mano? Os caras não aceitam, né, velho? Isso. Vem, 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 vem. Ai, meu Deus. Isso. Aqui, aqui. Ai, ai, ai. Toma. Eu gosto demais. Opa. Eu vi. O cara... O cara vem gritando, velho. Olha que raiva que dá desses caras que fiquem entrando. Olha lá a boca, diabo. Oh. Apaiar o jogo dos outros. Pega, pega, pega. Isso. Isso. Boa. Ó, ixi. Tô escutando um cara aqui em cima. Tem um cara aqui em cima, mano. Tô certeza. Quer ver? Ai, tá de colete. Ai, ai. Ai, ai. Tem um aqui. Uh, José. Que 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 que. Ah, eu tinha certeza que ele tava ali. Os caras tá usando colete, mano. É mó delicinha quando eu não uso, tá ligado? O kamikaze, kamikaze, tomou um lock-out. Mentira. O kamikaze, kamikaze, não tomei lock-out. Porque se eu tomasse, tomaria. É lock-lows. Lock-lows é meu bil-lows. Nossa, deixa pra lá. Deixa a musiquinha aí. Ah, é o ufone, é o ufone. Vai, rapaz. Nossa, olha isso. Nossa, aí. Sinistroga. Eu quero o meu salve de natal, hein. Salve, cachorro. Jingle bell, jingle bell. Oh, posso fazer uma piada? É piadão. Deixa eu ver se eu consigo mandar uma mensagem pra ele. Oh, tinha dois supermercados voando. Não vai dar. E um caiu, o outro continuou. Por quê? Nossa, aí. Caralho, ninguém me espera os seus isolados. Caralho, quem tá precisando ter sono, cara. O outro ali, o tal do Demos, tá com o fone tão ruim, velho. Vai arrumar o fone primeiro. Vai dar uma silenciada em mim, mano? Como que é uma silenciada? Vai, mima. Como é que se mata o cara silenciadamente com uma facada? Oh, deixa eu ver. Um tiro com o silenciador? Oh, deixa eu ver. Afogado? Fica de silenciada, parceiro. Oh, cachorro. Toma uma granadinha aí, ó. Soba, destruiu a C4. Quem vem, quem vem. Sobe, sobe, sobe aqui, sobe aqui, por isso. Mata tudo, Toshuse. Mata tudo, Toshuse. Quero matar aquele Damon lá que você acha o... O deus do Kod, velho. Oh, tem um cachorro vindo aqui, ó. Ai! Ai! Era pra ter morrido, então? Não, mano. Sim, meu. Tá aqui, tá vindo aqui, tá vindo aqui. Aí, carrega, carrega. Toma, toma, toma. Olha o outro curioso vindo aqui. Mano, isso é muito delícia, velho. Isso é muito delícia, mano. Ei, o cara morreu ali, hein. O cara morreu lá e ele tá de... Ele tá de fantasma, mano. Tá de ghosts, ó lá. Não aparece no minimap, ele tá correndo pelo lado no escuro no mar. Ele tá aqui em cima. Deve tá aqui, deve tá aqui. Olha aqui, toma, toma, cachorro! Toma, bazuca. Toma, bazuca. Pode pegar a bomba, mano? Aí, pra quem acha que eu não faço a porcaria do objetivo, chupa, crocodilo. Aí, ó. Aqui, ó. Chupa que é de uva. Aí, ó. Plantei a bosta da bomba. Miserável. Agora, vambora. Adoro, mano. Adoro camperar, mano. Deixa eu pegar essa M8 daquele tapado lá. Chupa, otário. Eu tô com a sua M8 aí, ó. Vem, rato. Hate, rato, root. Hate, rato, root. Rabo, ralo. Olha o cara ali. Tá ali, curioso. Vem, toma. Opa. Nossa, eu pensei que fui eu que tinha matado, mano. Tá valendo. Eu tô com a minha casa, mas eu queiro. Augusto, eu já gerei a... Digobel, digobel. Quero o papel pra limpar. O céu com pastel. Blá, 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 blá. Nossa, velho. Jogo de 12, jogo de 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Vou sair, eu vou sair, eu vou sair. Tá pronto, mãe? Tá. Tô, filho. Olha eu aqui. Ah, tu não se arrumou ainda. Eu tô arrumada, fofo. Que isso, pai. Eu não tomo banho. Sou fedido. Credo, cachorro. Bom, é isso aí, galera. Se você curtiu, dá um gostei. Se você gostou, dá um curtiu. E, se possível, se inscreve no canal. Abraço, falou, tchau, tchau. Fui.